O que é que é que é que é o filme? Parece que é o filme, né? É... Cadê ela? Foi perdido. Lá, lá, lá. Ale. Uh! É... É... Meu, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, agora tá filmando. Olha lá, Ferrari. Vamos preparar pra eu fazer o filme. Bitch, bars, bitch. Ah! Ai, Deus! Ah! Velozes e feras. Velozes. Mais bonita. Ela é linda, mas o barco dela é mais bonito ainda. É Ferrari. Uh! Valeu a pena, hein? E o céu. A gente tirou pra parar de chamar? Ih, já... Vou aproveitar. Que sorte!